Como fazer uma maquiagem discreta? Com um delineador marrom, faça um traço fino bem perto dos cílios. Com um pincel delineador chato e de cerdas curtas, passe uma sombra marrom acetinada. Conclua o passo anterior passando o delineador com movimentos curtos na pálpebra superior. Repita o delineado na pálpebra inferior. Opte por uma sombra de cor neutra para maquiar o centro da pálpebra. Utilize um blush rosa, sem marcar muito a maçã do rosto. Passe um batom de tom natural nos lábios para deixar a maquiagem mais harmônica. Sous-titrage Société Radio-Canada